Olá pessoal do YouTube, aqui quem fala é o Sword Lunge e hoje nós vamos finalmente iniciar o próximo jogo da série X, que é o Mega Man 7 para Playstation 2. Antes que vocês me perguntem sobre como é que eu estou gravando as imagens do meu Playstation 2, eu estou basicamente usando um dispositivo de captura chamado Easy Cap, para quem puder veja no meu canal que tem um vídeo específico, onde eu faço um teste do comecinho do Mega Man 7, usando essa placa, é uma placa de vídeo USB, para ser mais preciso. A qualidade dela não é tão gigantesca como certas outras placas mais profissionais, mas ela quebra um galho considerável. E esse daí é a abertura do jogo Mega Man 7, é uma abertura bem simplesinha, nada muito extravagante. Porque Mega Man 7 foi o primeiro jogo da série que foi lançado para o Playstation 2, na geração dos consoles do Playstation 2, em 2003, e é considerado por muitos como a ovelha negra da série, o Mega Man 7. Por que? Porque Mega Man 7 foi um jogo que se atreveu a inserir na jogatina elementos 3D, ou seja, ao contrário do que eram os 6 jogos anteriores da série, onde nós sempre controlávamos os personagens em um ambiente bidimensional, Esse jogo aqui introduz algumas fases em que a gente joga numa perspectiva tridimensional, o que basicamente tira um pouco da essência da série Mega Man X. Então por isso é um dos jogos menos memoráveis da série, pelo menos no bom sentido, e muitos consideram como sendo o pior jogo da série X, Mega Man 7. E de fato, Mega Man 7 não é um jogo tão glamouroso quanto os anteriores, a trilha sonora desse jogo não é tão boa quanto os jogos anteriores, vou logo avisando. E a dublagem é uma das piores de toda a história da série Mega Man X. Sob certo aspecto, a dublagem desse jogo pode ser até considerada pior do que a dublagem do Mega Man X 4, o que já é um grande feito. E antes de iniciarmos o jogo, vou fazer aquela clássica modificação nas configurações do jogo, que consiste em ver aqui o game level. Eu vou jogar no normal, mas eu poderia botar no hard se eu quisesse, só que eu vou deixar no normal. Eu não quero deixar essa jogatina muito frustrante. Auto charge, aqui é para que no caso do X, o X Buster dele seja carregado automaticamente. Eu vou deixar no off. E auto repeat, que é para usar um rapid fire ao segurar o botão quadrado. Eu vou deixar on temporariamente, porque nesse jogo a gente não pode jogar com o X desde o início. Só a partir da metade do jogo que o X vai ficar disponível para a gente jogar. E até lá a gente vai ter que jogar com um novo personagem chamado Axel. E o Axel não pode carregar seu tiro. Então para o Axel ficar mais útil durante as batalhas, é interessante que eu deixe ativar essa opção aqui do auto repeat. Basicamente é isso, e built-in settings. Eu modifiquei aqui um pouco as configurações dos botões. E como sempre eu coloquei o dash para o botão R1, que é fácil ter imensamente. E tal, e realoquei o botão de... Os botões que originalmente eram usados para modificar a câmera, eram o L1 e o R1. Só que eu coloquei para o L2 e o R2. Os dois botões que vão servir para mexer na câmera do jogo. E o L1 é para mudar o alvo dos meus ataques. Porque quando a gente está na seção de 3D, e até mesmo na seção de 2D do jogo. Vão ter vários possíveis alvos que a gente pode acertar usando o X-Booster. Ou então a arminha do Axel. E para a gente mudar de alvo a gente vai apertar L1. E o botão bola é para mudar de personagem. Porque nesse jogo a gente pode jogar com dois personagens de uma vez. De uma vez não, a gente pode levar para as fases dois personagens. E... Conforme as necessidades a gente pode ir trocando. Vocês vão ver tudo com mais detalhes quando iniciar o jogo. A apenas essa sequência, você deve aguardar. Tudo e o pago. Escuta muito steel. Campeão Ada Stu. inalteu! Tu ainda Huh?! Escuta muito desagradável. Esta é isso. Teste de açúcar vencedor? Teste de Pourquoi? O que? O que é isso? Você espera aqui. Acho que você ouviu o Red Alert. Eu deveria ser segredo aqui. Alguém deve ter leído a informação. Quem é lá? É eu, Alux. Foi o plano perfeita. Como eles descobriram? Você não está muito bem, você? O que? Você é o traidor? Não. Eu me cuidava um segundo tempo. O que aconteceu? O que? Como você fez isso? Alguma vez, no século XXII. Ela é bem precária, digamos assim. É algo que a Capcom só iria resolver esse probleminha da dublagem a partir do Mega Man X8. Só que aí já era tarde demais, né? Mega Man X8 acabou sendo o último jogo da série lançado até então. Mas eu vou tentar resumir para vocês o que está acontecendo. Mas eu vou tentar resumir para vocês o que está acontecendo. De acordo com o que está dizendo aí essa narração. Chegou um momento em que o Maverick Hunter X, que é esse carinha bem aí, e protagonista dos seis jogos anteriores da série, ele se cansou de lutar, não aguentava mais tanta violência e resolveu se retirar dos frontes de batalha. Ou seja, o principal Maverick Hunter que passou a fazer as missões dessa organização era o Zero, e o X ficou de fora só tentando resolver as missões por meio de fins pacíficos. Porque ele não aguentava mais lutar, ele não queria mais esse ciclo de violência se perpetuasse. Aí para que pudesse ser... Como o X não estava mais participando das missões, a organização dos Maverick Hunters não pôde ser mais capaz de resolver todos os casos de ataque de Mavericks. Aí nesse caso surgiu uma organização paramilitar chamada Red Alert, que é uma organização liderada por esse carinha aí chamado Red, não esse aí, o antes desse aí. Que eles basicamente matavam os Mavericks, eles caçavam os Mavericks por conta própria e acabavam destruindo eles, para tentar contrabalancear o fato dos Maverick Hunters estarem com a sua força, com a sua força efetiva diminuída com a sua força efetiva diminuída. Aí no caso, nessa organização tinha um Hunter chamado Axel, só que ele resolveu sair da Red Alert, e agora eu estou controlando agora o Axel, que é o nosso terceiro personagem do jogo. A gente está meio que fugindo da Red Alert. Vocês podem perceber que o Axel, ele é muito parecido com o Bass do jogo Mega Man e Bass. Para a Super Nintendo, que é um jogo que eu não vou fazer Let's Play, porque é um jogo que eu não gosto muito. E o Axel, ele pode fazer esse truquezinho de se flutuar no ar. Uma coisa bem interessante, que diferencia ele um pouco do X, né? E... Fora isso, o Axel é muito semelhante ao X. Sempre que a gente derrotar um dos outros chefões principais do jogo, a gente vai ganhar uma arminha especial. Que será idêntica, tanto para o X quanto para o Axel. Só que o Axel não pode carregar seus tiros, como o X. Mas o Axel possui uma habilidade especial que o X não tem, que é o caso, é o Cop Shot. Ah, eu estou... Cop Shot é isso aqui, ó. Quando eu derroto os inimigos usando Cop Shot, eles vão deixar, tipo, uma... Um negócio de energia, e eu posso me transformar nos outros Mavericks, ó. O caso é que eu me transformei no carinha que solta as bombas. Mas para eu me transformar nos carinhas, eu preciso fazer o seguinte, eu preciso matar eles usando o Cop Shot. E para usar o Cop Shot, eu preciso segurar o Triângulo, e soltar esse Cop Shot aqui algumas vezes. E se esse tirinho especial, chamado Cop Shot, derrotar o inimigo, ele vai dropar o seu DNA. E quando eu pego esse DNA, o Axel se transforma no inimigo. Uma habilidade bem interessante. Não vai ser uma habilidade tão útil assim. Ah, eu odeio esses... Esses trocinhos vermelhos aí. Mas enfim... Basicamente, eu não vou usar muito esse Cop Shot do Axel, porque ele não vai ser uma habilidade muito útil. Só em umas duas ocasiões específicas no jogo, na verdade, três ocasiões específicas, eu vou precisar usar o Cop Shot. Para eu alcançar alguns... Alguns Reploids que precisam ser resgatados. Porque tal como no Mega Mesh 6, Nesse jogo, a gente vai ter que resgatar 16 Reploids em cada fase. E quando a gente resgata algum desses Reploids... Ah... É... A gente pode ser capaz de ganhar um... Ou não, eu tenho que atirar exatamente no... Na pedrinha que fica vermelha. Mas como eu estava dizendo, cada fase tem 16 Reploids que eu tenho que resgatar. E conforme eu vou resgatando eles, eu vou ganhando alguns itens especiais, como os Power Ups. Assim como também um Life Ups e Energy Ups. E vão ter algumas ocasiões em que eu vou precisar usar o Cop Shot do Axel para poder alcançar alguns Reploids. Mas basicamente se resume a isso. Eu não vou poder jogar com o X no... No começo do jogo. Eu só vou poder jogar no começo do jogo com o Zero e com o Axel. Para que o X seja destravado, eu preciso resgatar no mínimo 64 Reploids. De um total de 128. Ou seja, eu tenho que resgatar metade dos Reploids do jogo. Alguém, por favor me diga que eu estou passando com o pior jogo. Mas é claro que se eu derrotar todos os oito Mavericks principais do jogo. Mesmo não conseguindo resgatar pelo menos 64 Reploids. O X vai ser destravado de qualquer forma. Ou seja, existem dois métodos que a gente pode usar para destravar o X. Primeiro, resgatar 64 Maverick... Ou 64 Reploids nas fases. E o segundo método é simplesmente derrotar os oito Mavericks principais. O que aconteceu? Eles realmente fizeram uma perda. Então, vai ser minha prioridade máxima tentar destravar o X o mais rápido possível. Esse aqui é o Zero. Como vocês já devem conhecer dos jogos anteriores. Ele é um personagem especializado em ataques de curta distância. Nesse jogo aqui, o Zero fica muito vulnerável por conta dessa limitação dele. Porque já que o Zero só pode atacar a curta distância. É mais fácil o Zero ser atingido pelos inimigos. No caso de colisão. Se eu me aproximar dos inimigos, eu colido com eles e devo dano. Como agora. E como a única maneira que o Zero pode ter de causar dano é se aproximando dos inimigos. Ele vai estar sempre se submetendo a certos riscos. Mas o Zero é relativamente forte. Uma vez que a gente chegue próximo dos inimigos, a gente pode matar eles rapidamente. Mas existem certas ocasiões em que o Zero vai ser especialmente vulnerável aos ataques. Que é nas seções 3D do jogo. Até o momento vocês só estão vindo nas seções 2D do jogo. Mas depois que eu derrotar esses robôzinhos aqui, eu vou para uma seção 3D do jogo. E quando o jogo está em 3D, fica mais difícil da gente mensurar as distâncias entre nós e o inimigo. Ou seja, são maiores as chances da gente levar dano com o Zero. Por conta de colisão com os inimigos. Vocês vão entender isso mais aprofundadamente quando eu chegar na seção 3D. Que é agora. Isso aqui, ó. Seção 3D. Ó, fica bem mais arriscado. A gente se pode ir com os inimigos. Porque a gente não pode mensurar a distância entre nós e o inimigo. Tão facilmente quanto na seção 2D. Então, se a gente estiver jogando com o Zero no 3D. A gente tem que ser hiper precavido para evitar levar muito dano. Vamos lá. Vocês podem até perceber que essa fase inicial do jogo. Ela é uma fase meio que uma homenagem. A fase inicial do Mega Man X1. Os inimigos são muito semelhantes aos inimigos que aparecem na fase inicial do Mega Man X1. Eu acho que é uma maneira... Começou. Meio que uma homenagem que os criadores fizeram ao primeiro jogo da série. Não é possível. Eu acho que eu ia morrer logo aí. Outra a caminho! Outra a caminho! E agora finalmente vai aparecer o nosso primeiro chefão, que é o chefão da primeira fase, a fase inicial. Você está conectado com esse incidente? Incidente? O que você está falando? Oh, aqui vem! Então eu vou te ver! O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não vou explicar o que está acontecendo. O que é o que fazer? É tudo que vai ser. Mas depois de hoje vou me cuidar daquela área. Agora eu tenho que cuidar daquela área. Que coisa é? É tudo que eu tenho a sua área. Eu sou Axel. Me ligue se você precisa de uma mão. Isso se tornou uma grande perda. Isso se tornou um problema. Eu quero uma explanação completa quando tudo está terminado. Eu quero uma explanação completa. Eu não vou correr. Então, você poderia tirar essa coisa? Isso me faz me sentir como um criminoso. Você sentir como um criminoso? Ok, talvez o que eu fiz foi errado, mas como que nós fomos uma equipe perfeita, não você acha? Quando derrubamos aquele cara grande, eu pensei, sim, nós fazíamos um ótimo combo. Então, onde está o X-Pin recentemente? Eu não vi ele em volta. Sente-se, ele está apenas além dessa porta. Aqui ele está. Bom trabalho, Zero. Então, você é a pessoa que causou todo esse problema. Eu acho que sim. Eu não tinha ideia que eles enviariam esse tipo de ferro depois de nós. Aqui? Quem está depois de você? Eu deixei o Red Alert. Acredito ou não, eu sou um câncer. Red Alert? Você quer dizer aquela gangue de Vigilantes? Você percebeu o quanto de dano que o seu interno tem causado? Eu me desculpe por isso, mas eu tive que sair. Se você perguntar o que aconteceu como resultado, isso é o jeito que acontece. Isso é o jeito que acontece? Você tem ideia? Ex-cooler. Ok, Axel. Por que não você começar por nos dizer porquê você levou? O Red Alert mudou. Eles não são melhores que os mortos agora. Eles me usaram. Nós usamos apenas atacar os caras ruins, mas não mais. Eu não poderia levar. Eles vão vir para o Axel, sem dúvida. Essa é a nossa chance. O Red Alert nos causou muito mais problemas. Como você pode dizer isso? Se lutarmos, nós caímos direto em suas mãos. Nós não podemos permitir que essa maldade continue. Eu sei o que você quer dizer, Axel. Mas nós não podemos falar disso. Às vezes lutar é a única escolha. Isso é o suficiente. Você precisa voltar e pagar os caras por seus crimes. Isso é o suficiente. Não vai! Alea! O que aconteceu? Mas dá para a mesma escolha da história. Eu sei que o Axel está, mas malvado. Eu sempre estava me arrumando aqui. Eles estão me arrumando. Tudo bem. Eu não tenho certeza. Eles eram uma organização paramilitar que mata os Mavericks. Só que eles estavam fazendo coisas muito erradas além disso. E por conta disso, o Axel saiu da Red Alert, porque ele não aguentava mais as atitudes irresponsáveis da sua gangue. Aí no caso, o Red, que é o líder da Red Alert, mandou uma mensagem para os Maverick Hunters dizendo que eles querem que eles devolvam o Axel para eles. Então, no caso, o Axel tem essa habilidade especial de se transformar em outros Re-Uploids. E eles usavam essa habilidade do Axel para poder completar as missões dele. Ou seja, o Axel era uma peça chave para o Red Alert. Aí eles querem ele de volta. O Axel não tem nada a ver com nós. E aí eles se negam a devolver o Axel. E no caso aqui, o Red vai desafiar os Mavericks Hunters para derrotarem oito Mavericks que eles soltaram. Eles estão já no movimento. Os Mavericks estão mostrando pela mapa. E no caso aqui, no começo do jogo, o X fica só de conversinha mesmo. E a gente não vai poder controlar ele. A gente só vai poder usar o Axel e o Zero. E até que a gente resgate pelo menos 64 Mavericks, a gente não pode usar o X ainda. Certo? Então eu vejo o X também. O X muito mais superior ao Axel por fazer um bom time. Tanto que depois de eu pegar o X, Você tem que usar o X e o Zero, porque eles são os personagens mais superiores. Se você fosse só voltar, o problema teria sido resolvido, mas eu posso ver que isso não acontecerá. Ok. Estas não são em frente dos criminosos. Eles não vão conseguir o X. O X acabou de ir para o X. O X gostaria de ser um Maverick Hunter. E ele usaria o trabalho dele para se redimir dos seus supercados. Você não entende? Eu sempre pensava que você e o X fossem tão legal. Eu quero lutar. Eu quero ser um Maverick Hunter. Não só ninguém pode ser um Hunter, filho. Nós não chegamos em qualquer lugar com isso. Eu estou pronta para ir. Não, espera! Eu vou por mim mesmo. Como para você. Você pode fazer o que você quiser. Sim! X, se eu pegar todos os Bounty Hunters, você tem que me promissar que você me deixará ser um Maverick Hunter. A fala é legal. Prova-me primeiro. E não esqueça disso. Ok. Eu não vou deixar você. Se você passar, o X é o meu primeiro ciclo de oenco. Você deve se desistir. A pessoa não quer ser uma caixa de obra para o Universo. Se você passar, você vai ficar com um ''X'' e você vai virar? A pessoa não vai ficar com um milho. Emammen, você vai ficar com um pranto. Espera para você. Pode ser uma desistir. Eu quero ser um clima de uma...... Que precisar, o X é o primeiro ciclo de uma guerra. Mão, você vai ficar com um clima de um ZERO. A primeira vez, eu vou fazer isso. O X é o primeiro ciclo da linha de um X. O X é o ZERO. É um clima da sua cria de uma vez. O X é o ZERO. Fica até uma coisa estranha O Zero eu uso a nomenclatura americana e chamo ele de Zero Mas o X eu uso a nomenclatura portuguesa e uso X Pode ser uma coisa meio estranha, mas é meio que costume meu Que eu... Um pequeno vício que eu adquiri Agora vamos salvar o jogo Uma coisa muito... Muito... Péssima desse jogo É que os menus desse jogo são muito lerdos A gente demora muito tempo nesses menus Pra salvar o jogo a gente tem que passar uma tela de loading É um sofrimento esse jogo aqui em certos aspectos Qualquer coisinha que a gente faça o jogo tem tela de loading Aí a gente bota aqui, Stage Select Aí ele ainda pergunta, vocês têm certeza? Sim Aí ele é nesse jogo que realmente veio só pra nos trollar Não pra nos ajudar E agora será apresentado os 8 principais Mavericks que a gente vai ter que enfrentar Vocês devem saber que como todo jogo de Mega Man X Esse jogo a gente tem que pegar as 4 partes da armadura do X Pra que ele possa ganhar suas armaduras e aumentar suas habilidades especiais E são 8 fases com Mavericks Mas somente 4 dessas fases possuem partes Possuem cápsulas do Dr. Light Então eu vou fazer o seguinte Eu vou priorizar ir nas fases onde não tenha a cápsula do Dr. Light Assim quando o X entrar no nosso grupo Eu já vou logo direto para as 4 fases finais Que vão ter essas cápsulas do Dr. Light Assim eu não vou precisar revisitar as fases E basicamente é isso Só tá misturando coisas inúteis aqui que eu já sei Se a gente apertar R1 A gente pode ver a lista de Reploids que a gente resgatou É um sistema muito semelhante do que acontecia no Mega Man X6 E quando a gente resgata os Reploids Eles vão aparecer na lista aqui Assim como mostra quais são os que a gente deixou morrer Se a gente apertar L1 A gente tem essa tela aqui de Load Save, Load e Options Mas basicamente é isso A primeira fase que a gente vai Vai ser essa fase bem aqui Do Venetian Kangaroo Por que eu tô escolhendo essa fase? Bem, pelo seguinte motivo A arma que a gente vai ganhar desse chefão aqui É uma arma muito útil Para o Axel Para deixar ele um pouco mais útil Do que ele já Poderia ser, digamos assim Venetian Kangaroo Venetian Kangaroo Mas eu chamo Venetian Kangaroo Que eu acho mais fácil falar E vale ressaltar que essa fase aqui Na minha opinião É a fase que tem a melhor música do jogo Por que de maneira geral A trilha sonora desse jogo aqui Não é muito boa Mas essa fase aqui é uma exceção Digamos assim Eu vou priorizar jogar com o Zero Porque eu quero que o Zero resgate os Reploids Porque a pessoa que resgata os Reploids É a pessoa que vai ficar com o upgrade Vinculado a esse Reploids Que foi resgatado No caso aqui Eu já iniciei usando a Ride Armor Para facilitar meu trabalho Já resgatei um aqui Vamos lá Se eu apertar o Triângulo Eu falo esses Mísseis aqui Que tiram dano pra caramba Muito bem Vamos lá Ó Tem outro aqui Para resgatar Finalmente Assim que a gente tiver um Maverick A gente tem que correr E resgatar logo ele A gente pode até ignorar Alguns inimigos Mas a gente tem que Priorizar Resgatar esses Reploids Que eu quero dizer Porque se a gente Permitir que os inimigos Ataquem os Reploids Antes que a gente resgate eles Eles morrem E a gente perde o upgrade Vinculado a esses Reploids Ai Eu tenho que me Afastar um pouquinho aqui Pronto Destruir essa barricada aqui Ó lá atrás Tem outro para resgatar Deixa eu ver Se tem mais alguma coisa Para eu fazer Já a gente também Essas Rodearmas Quando a gente pisa nos inimigos Já a gente causa um certo dano Também neles Só que isso só vale Para os inimigos menores Não vale para os inimigos maiores Mas é melhor que nada Vamos lá Agora já vamos Para a segunda área do jogo Olha a segunda área Da fase Porque normalmente As fases desse jogo São subdivididas em sub-áreas O que pode ser um pouco irritante Porque entre cada uma dessas sub-áreas Tem uma tradload A nossa espera Então Esse jogo aqui Realmente não é recomendável Para pessoas impacientes Mas Fã é fã A gente tem que Jogar todos os jogos Da série X Porque eu sou Sou um fã Da série Como já falei Isso em todos os outros vídeos Ou essa tartaruga Maldita aqui Não quer morrer Ou essa tartaruga Você me ouve? Zero Sem a gente Então Se tiver Tô O que pode ser Tão O que pode ser Tão O que pode ser Tão Se tiver Tão Fica mais fácil matar esses robôzinhos aqui. Quando a gente aperta triângulo, a gente faz esse ataque da mega explosão. Um ataque legal que pega uma boa área. Triângulo. Lá atrás já tem um Repload que eu tenho que resgatar. Tem que ser rápido, antes que venham os inimigos e matem eles. Tem outro aqui. Tem outro bem aqui. Tem um Minha ali na... Só tô aqui tentando me certificar de que eu já resgatei todos os Reploads. Fico me confundindo. Porque os Mavericks são os robôs do mal. E os Reploads são os robôs do bem. Então eu não posso confundir esses dois termos. Vamos lá. Fazer esse Char de ataque aqui. Porque quando eu faço um Dash. E aperto o quadrado, eu faço esse ataquezinho aqui legal. Que é um, digamos, é um longe ataque. Digamos assim. Eu acho que eu já resgatei todos os Reploads dessa área aqui. Mas eu sempre gosto de me certificar. Porque eu realmente não quero voltar nas fases. Ao contrário de outros jogos da série X. No Mega Man X7. É possível a gente pegar todos os itens das fases. Sem precisar repetir nenhuma fase sequer. Basta a gente ter um certo cuidado. Levar os personagens corretos. Em cada uma dessas fases, né? Morra! Tem essa sala aqui que é fechada. Eu acho que não tem nada aqui mesmo, não. Mas vamos prosseguir. Vamos para a terceira sub-área da fase. Vamos para a terceira sub-área da fase. Vamos para a terceira sub-área. Vamos para a terceira sub-área da fase. Quando nós passamos nas sub-área. Nós permanecemos com a área de nossa área. O que é bastante interessante. Preciso? Minha prioridade é resgatar os Reploads. Tem aqui dois resgatados. Morram! Acerar a explosão aqui é massa. Agora... De novo Ai Droga A explosão não apareceu Minha raid de arma já tá sendo destruída Oh não Vamos correr pra pegar os nossos reploids Ó, tem um ali Droga Minha raid de arma já foi destruída Muitos inimigos Acho que vou usar o Exo aqui Que é mais seguro Posso atacar uma certa distância O bom é que o Exo tem um Rapid Fire Então basta segurar o botão quadrado Que ele fica metralhando sua pistolinha Time para o switch Vocês podem perceber que eu até tô ignorando totalmente o Exo Só tô usando ele realmente nos momentos mais necessários Porque como eu falei anteriormente Eu quero que o Zero Pessoalmente resgate cada um dos reploids Porque assim ele que vai se beneficiar dos upgrades Mas os possíveis upgrades que esses reploids podem me fornecer É a mesma lógica que eu usei no Let's Play de Megamix 6 Quem resgata o Repload é o que ganha o upgrade que esse reploids dá Chega o portão quadrado A gente coloca esse Reploit, aqui o nosso primeiro Hearth Tank, que ao contrário dos outros jogos não aparece um barulhinho indicativo de que a gente pegou ele, ou seja, em algumas circunstâncias a gente pega o Hearth Tank, só que sem saber, a gente pega sem querer e nem tá sabendo que um Hearth Tank de uma determinada fase já foi pego. Aqui não vai nada! Aqui não vai nada! Aqui tem uma Raid Armor que eu posso usar. Agora o problema é achar ela, né? Ó, tá bem aqui! Raid Armor! Morram! Agora sim eu tô poderoso! Vou usar meu especial aqui. O meu objetivo aqui é que eu tenho que derrotar um certo número desses ciborgues aí. Melhor, desses outros inimigos que estão usando Raid Armor. Porque nesse espaço bem aqui eu não sou a única pessoa que tá usando Raid Armor. Eu tenho essas carinhas aqui. Eu tenho que matar uma certa quantidade desses carinhas da Raid Armor. E depois que eu matar um certo número deles, vai aparecer o chefão da área. Isso aí. Mais um aqui. Geralmente eles vêm até nós, eles já facilitam o nosso trabalho. Porque a gente não precisa ficar procurando por eles. Eles sempre vão ter uma certa tendência a ir atrás da gente. Eu só preciso mas matar 5 Raid Armor! Sai daqui... E minha raid de armas já era... Vou ter que matar eles manualmente agora. Mísseis... Ai, 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 ai... Só faltam mais um. Cadê ele? Bastar ele... E agora nós vamos enfrentar o chefão dessa área, que é o Vanish Kangaroo. Eu fui até um pouco atrevido em ter vindo derrotar esse chefão primeiro, porque esse chefão aqui é relativamente complicado de matar. Porque ele é muito evasivo. Ele se move muito e às vezes é difícil a gente acertar ele. Especialmente com o Zero. E basicamente o Vanish Kangaroo, ele tem duas formas, que é pior ainda. Primeiro a gente tem que derrotar a forma dele que ele está usando uma Ride Armor. Em seguida a gente vai derrotar ele em si, que ele é um inimigo bem pequenininho e ele fica sempre pulando de um lado para o outro. Num ambiente 3D. Eu não sei o que é isso. Se você permanece malvendo, você não vai receber seu snack. Eu não vou errar quando ele tem um oxygen degree em produção que a gente gosta desse xС. Nós vamos enfrentar o Vanish Kangaroo. Eu vou dar preferencia ao usar o Exo. E tem outra coisa que eu acho que eu não falei para vocês que é o seguinte... O personagem que derrota o chefão ganha automaticamente um Energy Up e um Well-Pon-Up. Ou seja, um Hurt Tank de graça e um Extensor de Barra de Energia de Armas. Mas a única pessoa que vai ganhar esses Upgrade é a pessoa que der o último Hit no chefão. Ou seja, eu vou usar o Exxon pra tirar a maior parte do HP. Do HP não, da vida desse chefão. E quando ele já estiver quase morrendo, eu vou trocar pro Zero. Pra que o Zero finalize ele. Ou seja, dá o último Hit. Especialmente essa primeira forma dele, que é a forma com a Ride Armor. Ela é mais fácil de ser derrotada com ataques de longa distância, como as balinhas do Exxon. Se eu fosse tentar matar ele com Zero, ia ser uma coisa meio tensa. Porque ele tem esses ataques de soco, essas barreiras de energia dele. Que são extremamente danosas, e que certamente iriam atingir o Zero. Já que o Zero é um personagem que tem ataques de curta distância. Pronto, agora finalmente vamos enfrentar uma verdadeira forma dele. Que tem um HP maior do que a Ride Armor. Por que抜 understands essas barreiras com slatex hy drums? A maneira que os atingiram na Nova Flação, eu vou trocar por dois anos. Os atingiram aquele겠죠 e não morreram. Mas não é nenhumynen. Não é nenhum 쇼. Ou seja, minhada nem a paciência. Pode ap tussen asbaras de Следzinho pra passar a tomada. Mas que a pode usar... Acho que pra outra eu sou exatamente sosse enferma aqui. O que eu me diz. Não, 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 não. e o pano também só não só de o que de vez em quando é que tipo assim esse chefão 80% do tempo ele tá tentando se avali dos meus ataques mas em 20 por cento do tempo ele usa para atacar de fato a gente tem que tomar cuidado no momento que ele for para cima da gente porque de resto ele só vai ficar servadinho como está fazendo só de uc o bonde também mantém uma certa distância dele eu tô paradinho aqui ele só servadinho opa o caramba essa luta que realmente demora demais será que se usar o zero eu não agiliza as coisas aqui um pouco um bom ataque se usado zero é a gente fazer um teste em seguida usar um ataque eu chamo de de flash ó o zero tá tirando mais dando que o ex o vamos agilizar aqui agora tá no segundo modo de ataque dele vai ficar um pouco mais agressivo do que mais que antes antes é ah não esse problema de usar o zero é perigoso eu me aproximar dele e ai morra 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 e foi eu acho que eu tô prevalecendo aqui e realmente a luta do século O que é isso? É uma vida perdida, não tem essa não. É uma coisa bem diferente do que era no Mega Man X8. Porque no Mega Man X8, quando a gente deixa um personagem morrer, a gente automaticamente passa o controle para o próximo que sobreviveu. A gente não morre automaticamente só pelo fato de deixar um personagem morrer. Os dois tem que morrer para dar o game over, digamos assim. Nesse jogo aqui não, ele é mais cruel com a gente. Basta um dos dois personagens morrer que já perde uma vida. Isso não é nada legal. Já está morrendo esse desgraçado. Essa batalha aqui realmente é uma batalha de persistência. Ai, ai, ai. Ele está morrendo. Agora eu vou trocar por Zero. Dá o golpe de misericórdia. Yeah! E é isso aí. Venci a primeira fase das oito principais. E... É aqui que eu vou ganhar a minha próxima arminha. Que é... Rao, como é? Ra Dangeki. Essa arma aqui eu não vou usar muito. Porque ela meio que deixa eu paralisado por alguns segundos depois que eu uso. Mais efetivo é usar o ataque normal do Zero mesmo. A Dinova Elia me trolando aqui e falando coisas que eu já sei. Ou seja, ela está explicando sobre o Hunter Rank. Que de acordo com a minha performance na fase, meu Hunter Rank pode aumentar, como agora. Vocês podem ver ali embaixo nos resultados que o Zero ganhou três Life Ups e três Energy Ups. Porque os Energy Ups são... Dois deles são fornecidos por dois Revolts que eu resgatei. E um deles é fornecido pelo Chefão. Que eu vou ter derrotado ele. E o Life Ups, um é fornecido por um Hurt Tank. Outro é fornecido por um Revolts que eu resgatei. E o terceiro é fornecido pelo Chefão. É basicamente isso. A fonte de todos esses Life Ups e Energy Ups que eu ganhei. E eu estou propositalmente fazendo com que o Zero... Ele fique com todos os Power Ups. Porque eu realmente quero... Eu não vou usar o Axel por todo o jogo. Eu só vou usar ele porque eu estou sendo obrigado. Porque por mim eu deixaria todos os Power Ups por X. Porque ele é mais poderoso. E aí está os 16 Replics que eu resgatei. Vocês podem ver que dois deles tem um tipo um disquinho amarelo. Que é o Faye e o Michael. É através desses disquinhos amarelos que eu posso... É... Upgradear os meus personagens. Isso aqui mais ou menos é como se fosse um substituto do sistema de partes. Do Mega Man X6 e do Mega Man X5. Ao invés de a gente conseguir as partes específicas de cada um dos Replics que a gente resgata. No caso a gente consegue Power Up Disk. Basicamente são esses disquinhos aqui. E a gente pode escolher em que área... Em que atributo a gente quer alocar cada um desses Power Ups. É algo um pouco que lembra um pouco RPGs. De maneira geral. Eu posso colocar para Power, Speed ou Special. No caso aqui eu vou primeiro me concentrar em colocar no Power, é claro. No caso Power Plus Alpha. Me dá um upgrade de 30% do meu poder de força. E de novo eu vou no Power. Ó. Para conseguir o Power Plus B. Para aumentar em 50% minha força de ataque. Eu não tenho certeza se esse 30% e esse 50% eles são cumulativos. Ou se esse Power Up de 50% substitui o de 30%. Eu não tenho certeza disso. Eu tentei procurar em alguns detonados na internet sobre essa informação. Só que eu não achei. Então eu acho que eu vou deduzir de que o 50% substitui o 30%. Porque se não, a gente vai ficar forte demais. Agora vamos para o State Select. E vale ressaltar que entre cada uma das missões. Ou melhor, cada vez que a gente derrota um chefão. Tem uma kill de sinistra. Oh, sim. Eu esqueci de te dizer. Isso acontece religiosamente. Isso acontece religiosamente. Depois de todas as vezes que a gente derrotar um chefão. No caso aqui o Exo está explicando para o Zero. Que ele tem a habilidade especial de se transformar em outros Reploids. Quando ele faz uso do DNA dos outros Reploids. Porque a série Mega Man X tem meio que um conceito meio deturpado que é DNA. De acordo com a história do jogo. Cada um dos Reploids tem um DNA Data. Que são os dados do DNA. Que seria o equivalente do DNA humano. Só que para os robôs. Que são os Reploids. Como você não pode saber? E no caso o Exo pode se transformar em outros Reploids. Se ele tiver acesso ao DNA desses Reploids. E eu tenho deficiado inimigos desde que. E no caso aqui ele está dizendo que ele não se lembra. Como foi que ele aprendeu essa habilidade. Ele só sabe que ele sempre soube. Mas, mas é isso aí galera. Vocês podem ver aqui que. Eu vou deixar para salvar o jogo agora. Porque. Eu sabia que ia ter uma QC em seguida. Então é melhor salvar depois da QC do que antes dela. Vou salvar bem aqui. Até o momento eu estou indo um jogo perfeito. Não deixei nenhum dos Reploids morrer. E estou deixando todos os Power Ups para o Zero. Vamos retornar para as Options. E basicamente é isso. A próxima fase que a gente vai. De acordo com as minhas memórias. As outras três fases que não tem capsa do Tour Light. É essa Rádio Tower. Battleship. E Central Circuit. Eu acho que a próxima batalha que eu vou realizar. Vai ser no Central Circuit. Só que realmente acho que o tempo desse vídeo já meio que está chegando ao fim. Então eu vou encerrar esse episódio por enquanto. E eu vejo vocês no episódio 2 do Let's Play de Mega Manch 7. Espero que vocês estejam gostando do jogo até então. Ou pelo menos de assistir alguém jogando o jogo. Porque realmente esse jogo aqui não é um dos melhores da X-X. Mas como eu sou fã eu tenho que zerá-lo. E basicamente é isso galera. Eu me despeço por aqui. E até a próxima. Fui.